Nove livros essenciais para estudantes de direito. Já deixa o like e se inscreve. Introdução ao Estudo do Direito, de Tércio Sampaio Ferraz Jr. Uma introdução clássica e essencial para estudantes de direito, que fornece uma visão geral da história do direito e dos principais conceitos jurídicos. Segundo, O Princípio da Legalidade, de Luigi Ferragiolli. Uma obra que apresenta a importância do princípio da legalidade para o Estado de Direito e para a democracia. Terceiro livro, Lições Preliminares de Direito, de Miguel Reale. Outra obra clássica que apresenta conceitos fundamentais do direito e sua evolução histórica. Quarto, Dos Delitos e das Penas, o meu favorito, de César Ebeccaria. Uma obra clássica da literatura jurídica, que aborda as questões fundamentais da teoria do direito penal e da justiça criminal. Quinto livro, O Que é Justiça, de Michael Sandow. Um livro que discute questões filosóficas sobre a justiça e seu papel no direito, em uma linguagem acessível e clara. Sexto livro, Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Uma obra fundamental para entender a teoria do direito e suas bases filosóficas. Sétimo livro, O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Uma obra clássica que discute o papel do contrato social na formação do Estado moderno e nas relações jurídicas. Oitavo livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kahn. Embora não seja um livro jurídico, essa obra é importante para entender como a evolução do conhecimento científico afeta a teoria e a prática do direito. E por último, O Processo de Franz Kafka. Uma obra clássica que discute o papel da burocracia e da justiça no sistema legal moderno em uma narrativa fictícia e alegórica. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like. Compartilhe esse vídeo com seu melhor amigo. Comente aí o que vocês acharam do livro. E principalmente, se inscreva no canal para não perder mais nada. Galera, eu sei que vocês inscritos aqui no canal LED adoram aprender todos os dias. E galera, eu estou apresentando uma oportunidade para vocês adquirirem cada vez mais conhecimento. Eu estou falando de uma plataforma de cursos chamada Cyberclass. A plataforma de cursos do Peter Jordan. Ali você vai encontrar curso, não só para você que quer trabalhar no YouTube, mas conhecimentos sobre informática e educação financeira. Então, se você ama aprender todos os dias, você tem que dar uma conferida nessa plataforma. Eu, particularmente, assinei durante um mês e vi resultados práticos. Nesse canal, por exemplo, eu utilizo todas as estratégias que eu aprendi ali no Cyberclass. E funciona muito bem. Eu, por exemplo, consegui muitos inscritos graças a essa plataforma. As estratégias que eu aprendi ali. E também, eu gravo todo o meu conteúdo aqui desse canal pelo celular. Ali você aprende isso também. Então, se você quer resultados práticos, confere a plataforma. Clica no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado.